E aí pessoal, hoje é dia de live e eu vou lá no Anelis agora, no Pedrinho Anelis pra cortar o cabelo, arrumar o cabelo E tá grande, tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês aí essa visita minha lá no Anelis, tá bom? Então eu vou tomar um banho agora e aí em seguida nós vamos lá pro Anelis E aí E aí Pisa no trem, tá soma, eu tô apertando, o Danção Olha, eu sou fita, pra gente se eu corta o cabelo, eu vou falar no bairro Então é que é sábado No segundo eu faço a barba, pra gente se eu corta o cabelo No último dia eu venho solamente ao cabelo Uma vez comigo, eu não falo mais pra você e todo mundo, pra tirar você pra você aqui. Pessoal, prontinho, cabelo feito, a barba já tava feita e agora é só ir embora, fazer mais uma live, tá bom? Tchau, até o próximo.